Meus amigos, bom dia! Bem-vindos a mais um programa dos Horizontes da Memória. Hoje estamos aqui ao lado de um senhor, o último sobrevivente do legado do parkour em Portugal. Hilário Freire, mais conhecido como Ninja. Tudo bem? Como é que é? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. Isto é que vai ser uma oportunidade para mim de falar contigo porque a gente já se conhece há boa de anos, mas eu nunca falei muito contigo. É verdade, é verdade. Falamos pouco. Falamos pouco. E já treinamos há muito. E isso está mal também. Está mal, nós não falamos muito. Espero que daqui para a frente as coisas mudem. Até porque nós, sendo mais velhos... Sabemos mais. E já percebemos que não falar às vezes também não é fixe. Um gajo se pertence a uma cena tem que ir falando. Tem que ir falando. A gente já vai falar sobre isso, mas antes de mais eu agora vou dar uma de groupie. E lá está. Groupie? Claro, filho. Então, quando eu comecei a fazer parkour, tu eras uma referência. É pá, eu tive a sorte ao azar de ser dos primões a começar. Lá está. É isso que eu quero que tu me fales. Como é que começou a cena e o que é que tu sabes sobre o início do parkour em Portugal? Tu eras do início, início, início? Não. Pronto. Conta-me. Fala-me sobre isso. Eu comecei sozinho para ir em 2003, 2004, porque vi um vídeo do David Bell num site que era o bilango.com, em que tinhas que... isto é pré-YouTube e tinhas que fazer download dos vídeos. E depois eu tinha um programa que era o QuickTime e depois via frame a frame via tipo cenas de trickings. E eu, então, desde os 16 aos 20 andei para ir no tricking sozinho. andava tipo em Santa Mar da Oeira e ia ali a treinar, a aprender mortais e não sei o quê. Depois, surgiu um vídeo do David Bell e foi aí que eu, tipo, tentei começar alguma coisa de parkour. Depois, desisti um bocadinho porque não conhecia ninguém e, tipo, eu achava sempre que por mais que eu fosse bom no parkour, gostava a escorregar uma vez e depois morria. Então, passado um tempo é que vi que havia um fórum em Portugal e havia encontros e malta a treinar e então fui a uma dessas jams e eu descobri agora um vídeo da minha segunda jam que está lá no site do Parkour PT, que nós vimos isso agora num grupo do WhatsApp e estava lá. Olha, esse vídeo vai estar na descrição, espero eu. Depois tu diz-me qual é que é. Opa, pode-se dizer as neiras? Pode dizer o que tu quiseres. Eu normalmente digo as neiras, já tive feedback de pessoas a dizer, pá, podias não dizer as neiras. Mas, mano, lá está, é o que eu estava a dizer. Eu não estou a fazer isto para ninguém, a não ser, para mim, do género, quem vir vai ter um acesso ao meu mundo e se eu quiser dizer foda-se, porquê que eu não ia dizer foda-se? Por acaso, era essa a palavra porque o spot, o vídeo chama-se spot do foda-se. Estás a ver? A gente já sabia e nem falámos, isto é incrível, isto é incrível. Opa, eu lembro-me de ver, lembro-me de ver um vídeo teu, um vídeo teu com aquela música do, do Nars Barclay. Esse vídeo, também vai estar na descrição, esse vídeo deixou-me louco, eu estava sempre a ver esse vídeo, este gajo é mesmo bravo, chaval. Essa música já não está, mano. Essa música foi... Tiveste que tirar. Foi quicada do YouTube, do meu vídeo, logo passado, o quê, uns 3, 4 anos. Mano, eu curti, é, é desse vídeo que tu ias fazer uns trickings também ali para Santamaro. A sugestão é, se me terem um vídeo a tocar, ponham a música à parte. É, pá, e esse vídeo inspira-me boi. Eu, na altura, acho que estava ainda no País de Gales, porque eu comecei a fazer parkour e estava no País de Gales a estudar e lá está, eu não tinha muito acesso a nada, porque também estava sozinho, comecei a treinar sozinho, depois lá encontrei uns marmãs, mas os gajos não pescavam nada daquilo e então eu ia buscar referência, precisamente, referências nacionais e o YouTube tinha acabado de começar. E já havia vídeos teus e vídeos do Parco PT e não sei o quê. Eu ia bastante ao fórum e lá está, tu eras uma das referências, porque tu já, eu não sei, na altura se tinhas dois anos de treino ou não, só, mas já tinhas um nível bastante impressionante. Treinava todos os dias, todos os dias, sempre, 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 quando comecei no parkour, comecei mesmo, ué, é isto que eu quero. Podes querer, podes querer. Já. O parkour, o que é que tu, daquilo que tu sentiste na altura, ou vias na altura, comparando ao que tu agora sabes, porque agora tens a experiência toda e a informação toda, o que é que tu podes dizer que foi sinceramente a cena que te atraiu para o parkour? Para além do óbvio, da cena floreada e espetacular, internamente, o que é que... Olha, eu estive a pensar nisso há uns tempos, que era, eu acho que todos os rapazes jovens na pré-adolescência têm aqueles sonhos de querer ser tipo um super-herói, estás a ver? E acho que no fundo, mesmo no fundo, vinha daí. E depois tens aquela decisão de, então vai, imagina que eu quero seguir esse caminho, por mais esparvo que seja, porque tu és um puto, não sabes nada, não é? E então se eu quisesse ser um super-herói ou algo assim, como é que eu faria? Então tens de ir para a tropa, vais para os comandos e és tipo aqueles gajos meio-me lixados, ou então vais tipo para os filmes, estás a ver? É a opção que tens. Tens razão. E então eu pensei, já, vou treinar artes marciais, vou ser um ganda ninja e não sei o quê. E depois há a opção de ir para a tropa e matar pessoas, eu pensei, eu não me identifico com matar malta, acho que, não sei se eu ia defender o meu país, tipo, não sei se era a minha cena. E então pensei, se calhar vou para as artes marciais e vou tentar ir, não sei, filmes, vou treinar bué, bué, bué. Mas tu praticavas artes marciais também? E então vou gravar, fazer vídeos e trickings e cenas assim e depois, dentro das artes marciais que eu fazia ninjutsu e dentro do tricking que depois comecei a fazer, logo a seguir apareceu o parkour. E eu assim, epá, então mas o parkour é que era a cena que eu queria, que não encontrava nas artes marciais, está vendo? Então depois caguei para tudo, para artes marciais, para tudo e fui mesmo só parkour. Era mesmo literalmente ser um ninja ninja, um ninja completo. E é isso. E sempre é interessante isso que tu disseste de ser um super-herói porque, por exemplo, eu tenho estado a fazer, tenho estado a traduzir parte do meu trabalho quando estou lá no Salgueiro, a estar a traduzir e legendar podcasts que ele faz lá com os heróis dele nos fins de ação e não sei o quê. E todos eles, todos eles dizem exatamente a mesma cena, que eles olhavam para os cartoons da altura e eles diziam, eu quero ser como este gajo. E era por isso que eles ficavam uns grandes matacões e era por isso que eles começavam nas artes marciais. Claro que o Bruce Lee foi uma grande inspiração porque era tipo o intermédio entre um super-herói e um humano, estás a ver? Eles viam tipo naquele pequenininho chinês, era o gajo que rebentava todos. E todos dão a referência de que queriam ser um super-herói ou queriam ser alguém mais forte, estás a ver? E é bem interessante isso. Eu nunca pensei tanto assim, tipo eu já tinha as minhas referências do Bruce Lee, das artes marciais, mas nunca pensei em querer ser assim, tipo, querer ser um super-herói. Se bem que tinha a influência dos super-heróis por causa de eu ser um geek das BDs. Eu via o Spider-Man e o Wolverine e o caraço e os gajos eram impressionantes. Eram boeda ágeis, eram boeda fortes. E o man, eu gostava de conseguir replicar algumas das cenas. Tipo, eu tenho foto às minhas quando era chaval, tipo, a fazer poses de Spider-Man. Yeah, fazia. E realmente, yeah, quando o parkour aparece... Aliás, eu quando tinha 16 anos tinha uma equipa tipo Jackass e a gente fazia merda. Às vezes espetávamos todos e aleijávamos e era muito divertido e filmávamos. Partimos carros e não sei o quê. E aos 19, não, aos 20, aos 21, aliás, descobri o parkour. E eu, man, isto é o Jackass que eu fazia, mas sem me malejar. Puto, eu consigo fazer isto e, tipo, fazer boé vezes. Porque, tipo, não é para ser estúpido e ser engraçado, mas é uma cena de resistência e de longevidade, estás a ver? Tipo, dá para conseguir fazer isto durante muito tempo. Então, comecei logo a treinar. Nem sabia. Puto, era o Parkour Portugal e o Parkour Cascais, mano. O Parkour Cascais. Lembras-te do Parkour Cascais? Estou-me agora também a lembrar. Eu tinha visto... Eu vi o Parkour Cascais. Vi lá um fórunzinho qualquer que eu também ia lá pôr uma foto. Pus uma foto muito estúpida em mim e, puto, a fazer um... Eu, tipo, já sei o momento de uma obra boé complicada, um rail flip, que não era nada senão, tipo, um reverse mal feito, estás a ver? Um rail flip e tirei, tipo, cinco fotos e juntei, estás a ver? Eu, boé, emocionado, do género. Ia, consegui fazer uma cena boé rebelde e boé radical. Mas não. Mas não. Mas não. Mas não. Mal eu sabia. Fala-me sobre a tua metodologia de treino, se é que havia alguma, ou as referências que tu foste buscar para treinar, porque lá está. Temos que sempre... Eu gosto de reforçar. Uma cena é o impressionante, é o skill, mas antes disso vem a preparação. Vocês tinham bastante isso. Já. Fala-me um bocado. Boé mesmo. Havia muito espírito de... É espírito de sacrifício, mas para o lado físico. Ou seja, tu treinavas a pensar que aquilo que te ia custar agora a fazer os exercícios ia depois ser recompensado mais tarde em tipo saúde, estás a ver? Então, tudo o que tu fazias agora de treino ia depois mais tarde ser uma benesse para ti. Mas onde é que tu foste buscar essa ideia? Eu não sei ao certo, estás a ver? Eu sempre, para mim... Acho que veio das artes marciais e dos meus mestres das artes marciais. Boa. Porque já o treino de ninjutsu que eu fazia já era muito duro. Era mesmo agressivo. É. Nós fazíamos, por exemplo... Aquilo era num ginásio em passo de arco. Sim. E eu entrava lá num ginásio tipo, sei lá, 5 da tarde. O mestre, quando chegava, já eu tinha feito uma sessão inteira de musculação. Depois, ele dava-nos a aula de artes marciais, que eram basicamente uns combates com luvas e capacetes, estás a ver? E depois íamos fazer uma grande corrida, de passo de arco, íamos até ao Eres Parque e depois íamos pela outra rua da Novembal e depois vinhamos para baixo outra vez. Jesus. E era assim em segundas, quartas e sextas. Eu paguei logo um ano de ginásio e sigo. Depois, no ano em seguida, mais um ano de ginásio e assim 4 anos seguidos. Uau. Então treinei mesmo para ficar a grande besta. E ai, ai, ai. Pois acabei por deixar o ginásio e as artes marciais um tempo, porque houve problemas familiares. Meu pai faleceu quando eu tinha 16. Então tive que deixar a escola de dia e começar a trabalhar e estudar à noite e não sei o quê. Pronto, depois daí para a frente comecei sempre a preocupar-me mais em trabalhar. Acabei o 12º e gostava de treinar, então vi que havia tricking na internet e não sei o quê. E eu pensei, é, tricking é fixe, é a evolução das artes marciais que eu estava a fazer. Então comecei sozinho a fazer tricking na rua, nos Jardins de Oeiras, que não conhecia ninguém. E pensei que havia, tipo, comunidades ou fóruns. O que é isso? Ah, claro. Para mim, era tipo, o que é que isso tem a ver com assim? Porque a nossa geração, nós, tu acho que afaste de ser um ano mais velho do que eu. Tenho 36. Então és um ano e meio mais velho do que eu. Tenho 34. A nossa geração foi a geração da internet. Ou seja, a nossa adolescência foi uma passagem de ligar alguém por um telemóvel que só dava para receber ou enviar mensagens. E tinhas que ir à biblioteca à procura de informação para, de repente, tens mais ou menos boé de cenas acessíveis à distância de um clique. E ainda eram aqueles modems boé de arranhosos que faziam boé da barulha. Lembras-te? Eram horríveis. Tinhas que desligar o telefone para meter o modem. Mas, lá está. Isso foi uma mudança que os putos de hoje em dia não sabem o que é que é. Porque hoje em dia eles querem algo e vão ao Google. Tipo, já é só... Nós não tínhamos Google nenhum. E era difícil encontrar pessoas ou comunicar com pessoas. Mas, tipo, a ideia dos fóruns foi boé inteligente. Para juntar o pessoal e começar a criar cenas. Tu, entretanto, começas o teu percurso no parkour e juntas-te ao parkour PT, ao parkour de Portugal. Começam a fazer trabalhos, começam a espalhar a mensagem, o evangelho do parkour. Como é que isso foi? Tipo, tenta-me resumir os primeiros anos de missão. Então, basicamente nós tentávamos fazer com que... Repara, em 2005 foi quando nós começámos a treinar mais a sério. E houve logo aí o primeiro encontro de parkour em Berlim. Iria estar lá o David Bell. Em Berlim. Era uma marca de lâmpadas que era a Osram, que patrocinava o evento. E nós fomos ao First Parkour World Meeting. Foram lá? É bonito. Eu fui, mais um fritado. A sério? Mais o Sebas. Porque tu não sabia disto? E mais o Sim Sim. Eu não sabia disto. Eu trabalhei com o fritado, né? Durante muito tempo ele nunca me contou isto. Fomos ao World Parkour First Meeting. Não sei se foi em 2005 ou se foi em 2006. Foi para aí. Aquilo, saímos lá com uma t-shirt laranja. Ué da feia. Mas estava lá o Bell. E estavam lá uns italianos também. E curtiram o bué da nossa cena de treinar. O armazém, o espaço onde tinham obstáculos montados, estás a ver? Tinha lá um género de um cat. Tu ias a correr e agarravaste-te na parede. Só que como aquilo tinha para aí 3, 4 metros de altura e era ainda um bocado longe. Para a meia parte das pessoas aquilo era impossível. Só a equipa do Bell é que fazia. O que é que acontece? O fritado fez o cat. Logo aí, impôs o respeito na sala toda. Então, tipo... E depois eu e o Sebas estávamos a fazer monkey press. Tipo, eram umas caixinhas bueda pequeninas em madeira, abaixo do joelho. Mas fazíamos para ir a 8 pés. Assim, umas cenas ridículas de distância com monkeys abaixo do joelho. Tipo, como é que fazes esse monkey bueda longe? Então, tipo, estava tudo bueda confuso. Tipo, quem são os túgueres? Os túgueres estão lhe a dar bué. Então, os italianos convidaram-me a mim e ao fritado para ir, no ano a seguir, a um evento de parkour em Milão. Fomos para Milão, no ano a seguir, com o Kazuma. Com o Cyril Raffaele. Então, tipo, havia os guest stars dos franceses e havia tugas. Logo aí, no início, e eu assim, foda-se, isto do parkour está a render. Estive lá a Gandas. De repente. Vou para Berlim e, de repente, sou convidado para a Itália. E conhecemos o Bell e não sei o quê. E depois, de conversar com eles, eu falo bem francês ainda, e de conversar com eles diretamente, viemos lá com um grande espírito de treino e de sacrifício, porque os gajos estavam num nível tão acima. E eles partilhavam isso com facilidade? Já. Ou eram um bocadinho elitistas? Eles eram um bocado fechados e estavam também ocupados com filmagens e estava lá a imprensa toda. Então, houve, assim, uma parte em que, acho que foi vários dias e houve uns dias que quase nem se via a malta. Mas, no último dia, eles até estiveram a dar workshop e tudo. Então, estava lá a malta, tipo, o Shintai, que era uma equipa francesa antiga, e mesmo a malta que andava com o David Bell, estás a ver? E, então, foi fixe. Muito fixe, meu. Eu não fazia ideia disso. Não fazia ideia, porque lá está. Eu, quando chego, ou quando começo a treinar parkour, começo em finais de 2006, não, meio de 2006, e depois sei que em 2007 há um evento de Aquarius em Lisboa, em que o Bell vem. E há, porque foi. Mas isso já foi, portanto, isso foi pós. Já foi depois disso. Exato. Mas logo a seguir. Porquê? Porque a Aquarius, que era a marca da Coca-Cola, ia-se lançar como uma cena gigante, os gajos decidiram apostar no parkour que estava em alta. Bom. Então, o que é que nós pensamos? Ok, então os gajos contactaram o parkour PT, o parkour PT aqui vai ter um orçamento para fazer qualquer coisa. O que é que vamos fazer? Vamos mandar vir o David Bell, vamos fazer grandes estruturas gigantescas e não sei o quê. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, que na altura tratou disso tudo, né? Nós estávamos completamente à parte dessa cena. E fez-se um grande evento na Expo com o David Bell e com o Chacal, era do catering, mano. O Chacal? No catering? What? Aí é posto. É o Chacal. Uau. Já nessa altura. Uau. Quem diria que eu agora ia ser vizinho dele. És vizinho do Chacal? Sou. Na Spot Real o gajo abriu lá um restaurante ao lado. Ah, sim, sim, pois é. Ah, sim, sim, pois é. Que cena. O que é que aconteceu no meio? No meio disso ainda apareceram os Urban Free Flow. Em 2007? Antes disso, havia, de 2006 para 2007, eu, o Zé e o Zé, que entramos para a equipa internacional dos Urban Free Flow. Eu lembro-me disso. Pronto. Vocês até tiveram acesso a uns ténis de Adidas que eram bem das giros? Ia. Ainda tenho lá. Cabrão. Ia. Esses ténis nunca saíram e eram bem das giros, mano. Eu curti bem do design. Ia. Como é que isso foi? Ia, tipo, antes de mais, só um pequeno parágrafo. Eu não sei se tu viste um vídeo que saiu agora há pouco tempo, que era um gajo a falar sobre a história do Zé e o 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 Zé. Bem, uma descrição com 30 links. Ah pá, já, a gente já falou sobre o web da gente, então vou ter que pôr. Mas, já, então, esse vídeo, pronto, conta, tipo, a história toda, ou a história, pronto, relevante. Vocês entram nisso de 2006 para 2007? Já não me lembro. Porque eles vieram cá, eu lembro-me, em 2008, que eu já cá estava, que eu fui estudar para o estrangeiro, voltei, e depois houve aquele evento da Phil, que tinha os Urban Free Flow, que eles vieram cá todos. E há, com a cena da Nokia. Sim. E depois havia um campeonato de breakdance e não sei o quê. Eu acho que isso foi tudo 2007. Clash. Falava-se Clash. 2007 para trás, acho eu. Porque, eu lembro que a condição para o David Bell vir para Portugal era se a malta que estivesse nos Urban Free Flow não participasse no evento, ou se a saísse da equipa. E nós saímos da equipa. Portanto, já, foi aí... Uou, não sabia, uou! Portanto, foi antes da cena da Expo, porque a cena da Expo foi quando já não estávamos nos Urban Free Flow. Então, vocês entraram e saíram. Foi uma cena bem rápida. Eu ainda fui... Ainda tive duas viagens com os gajos. Ainda fui para a Estónia, para um evento de skate gigante, que era o Simple Session. Uau, ok. Eles ainda vieram cá na cena da Nokia e... Ainda fui para Londres. Na altura, com o dedo partido. Eu acho que me lembro disso. Foi pelo Natal. Acho que me lembro disso. Ainda fui lá a um workshop dos gajos. Essa malta era muito estranha. Os Urban Free Flow também foram uma grande inspiração. Foram uma grande fonte de inspiração. Mas o problema era o que se passava por trás. Havia boas discrepâncias entre o que é que é parkour e o que é que não é. E se podes viver do parkour ou não. E todas essas cenas, ao início, que a malta queria manter o parkour puro. Está a ver? O parkour como uma arte nossa. Então, tudo o que fosse marcas ou a gente a tentar explorar a cena, a malta era tudo contra. Até tu fazeres mortais no parkour já não era considerado parkour. Tens aquele vídeo clássico do flips are not parkour e não sei o quê. E lá o Bell. Não! Mas, tipo, eu sinceramente não vejo problema. Pronto, se eu não soubesse da história. Mas, não sabendo da história, eu não vejo problema no que os Urban Free Flow fizeram. No sentido de... Tentaram fazer do parkour como o skate. Isso. Mas, epá, comercialmente era a única maneira. É. Era a única maneira. Eles dedicavam muito pouco tempo à instrução. E é isso que eu não concordo. Porque foi isso que fez com que o parkour não tivesse um acompanhamento que devia. É. Dedicaram mais tempo à cena comercial. Mas eu entendo isso. Tipo, se tu queres ganhar dinheiro, opá, vais dar os teus skills a uma marca. Porque as marcas é que têm dinheiro. Agora, tu podes não concordar com as marcas. É. Mas, é uma das únicas maneiras. Há uma marca que te vai dar dinheiro para tu fazeres qualquer coisa para eles. É sempre assim. Quer tu queiras, quer não. É. Tipo, depois, claro, fora disso, depois tens os castings para coisas. Por exemplo, tu fizeste aquele anúncio da... Vários. Mas, tipo, fizeste aquela cena do gaming put. Ah, sim. Esse está bem de agir. É da My Games. My Games. Revista My Games. Esse anúncio está bem de agir. É. Portanto, lá está. Ou tu te dedicas a cenas em que os teus skills são aproveitados para outros contextos. Ou, diretamente, as marcas contactam-te. Ou tu contactas as marcas para fazeres parcerias com eles através do parkour. Ou, então, a instrução. Mas a instrução foi sempre o plano C. O plano D. Porque o que dá mais dinheiro era as marcas, não é? Claro, lá está. Sabendo depois o que se passava por trás e o que é que aquele bacana fez. Ou o que é que ele queria fazer. Pronto. Aí já há um problema grande. Mas, mano, o parkour PT fez exatamente a mesma coisa. Mas, em vez de ter mais a cena de marcas, tinha mais a cena de contactos com autarquias e com eventos e cenas assim. Acho que a ideia do parkour PT sempre foi divulgar o parkour. Sim. Você, sim. E a forma que se fazia era, tipo, angariar dinheiro de um lado e gastar do outro. Já. Estás a ver? Já. Reciclar a cena, já. Vocês chegaram a ter um ponto que tinha uma data de estruturas, não é? Que estavam guardadas não sei aonde. E, já. Eu lembro-me de ver vídeos disso. Vocês chegaram a ser quantos? No total, o tipo, a equipa parkour PT eram quantas pessoas? Fixos. Era uma equipa de 10. Nossa. Na altura em que o parkour estava mesmo exploding, eram mais de mil pessoas a praticar em Portugal. Isso era fantástico. Já. Hoje em dia são muito menos. É a pena. Mas está de novo a crescer. Mas é um crescimento diferente. Epá, eu não sei se está a crescer. Quer dizer, eu diria que sim, está a crescer agora. Mas eu acho que é devido aos jogos. Tipo, há jogos de PC e consoles e não sei o quê. Porque, por exemplo, se o PewDiePie fala no parkour, de repente toda a gente quer fazer parkour. Sim, sim, sim. E acho que não é tanto pelo desenvolvimento de academias ou isso, mas mais por causa disso. É momentos de hype em que se fala que o parkour agora é que está na moda e então a malta vai aderir toda. E depois vai acontecer tipo de geração em geração. Agora, esta geração está a aderir bastante ao parkour. Depois, se calhar, a geração seguinte não tem. A cena é cíclica, não é? Já, daqui a se calhar 5 anos os outros putos já querem. Então, diz-me lá uma coisa. Pegando nisso, portanto, o parkour começou a explodir bem em Portugal. Explodiu, cresceu, 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 cresceu. Mas depois houve ali uma fase. Ali à volta de 2011. A cena, de repente, parou. E parou até 2014. 2015, 2014. O que é que aconteceu e o que é que aconteceu com o parkour PT também? Porque o parkour PT era a referência do parkour em Portugal. Olha, isso é uma boa pergunta porque acho que ninguém sabe ao certo. Ah, fixe. Eu acho que a malta do parkour PT sempre tentou explicar ou lutar para manter o parkour como era originalmente. Estás a ver? E o que aconteceu foi que houve uma explosão muito grande a nível internacional de, digamos, do free running e do que para nós já não era considerado parkour. E mesmo em Portugal, outras equipas, mesmo lá em time, a malta estava a ter nome e a começar a crescer e a seguir o seu próprio caminho. Então, pelo que me pareceu para o Zé, deixou de fazer sentido estar sempre a lutar ali pela cena. Tipo, não sei, parece que se fartou ou tipo... Sim. Simplesmente achou, ok, tenho-te a responsabilidade para não ganhar nada com isto. Por que é que estou aqui com esta cena? Sim, isto também... Talvez tenha sido por aí porque, sinceramente, já não lembro. Depois, a partir daí, ele fez um post, parecia um post quase de despedida do género... Pois foi, já... Vocês que se desenraram... Já. E, pronto, a partir daí ele ficou... Ele é de Campo Maior, ele não é sequer de Lisboa, portanto, depois seguiu com a cena dele em Campo Maior, como continua a dar aulas lá... E depois nunca mais... Ainda dá, já não dá? Não sei, sinceramente. Já não tens contato com ele? Não tenho contato com ele desde que abri a academia. Hum. E com a malta antiga do Parkour PT. Nós temos um grupo de Facebook, no Messenger, em que a malta troca, tipo, memes e vai no jantar de Natal, juntam-se todos e não sei o quê. Só que, não sei, acho que pelo facto de eu ter aberto a academia, parece que foi um bocado, não sei, má onda, ou vai contra aqueles princípios que nós andamos todos a defender. Tipo, a tal cena era de não estar a explorar o Parkour, ou estar a viver do Parkour, tipo, dessa forma, ganhar dinheiro à pala do Parkour, nunca foi visto como uma cena boa. E a academia era literalmente isso. Tu vais abrir uma academia e vais estar a explorar uma cena que é livre. Ah pá, sim, mas o trabalho que vocês, enquanto Parkour PT, faziam, era um trabalho que também dava retorno, meu. Agora, para onde é que o retorno ia, isso já é outra história. Não, é pá, eu nem acho que ele tenha... Se tu trabalhas, tu recebes dinheiro, meu. Tipo, é normal. Já, foi o que me pareceu, porque nós nem fizemos preços muito caros, ao ponto que a empresa quase faliu uma data de vezes, e depois o ginásio, ao certo, abriu, mas, tipo, aquilo era um armazém com caixas. Quando abriu, tinha umas caixas de madeira e um armazém. Era o que era. Portanto, aquilo dificilmente ia dar grande lucro. Portanto, aquilo abriu porque fazia falta teres um... Na nossa ideia, eu, o Mike, o RTB e o Nuno, o que nós queríamos era uma piscina de esponjas aberta ao público. Que não fosse ir ao FMH e pagar 200 paus à hora. Pois era. Era 200 paus à hora, então iam 20 gais. Estás a ver? Então, pensámos, vamos fazer uma piscina de esponjas. Rejamos um armazém boeda barato e põemos lá uma piscina de esponjas. E depois, olha, metemos lá parkour e damos aulas de parkour. E, por acaso, funcionou. Mas lá está, como tudo na vida, realmente o segredo é a consistência. Porque lá está, o vosso início foi complicado. Mas depois vocês foram mantendo a consistência e isso é muito mais importante do que oportunidades ou skills ou talentos. A consistência ganha sempre. E vocês agora estão, finalmente, com uma cena com pernas bem fortes. Agora estamos quase a chegar aos 200 alunos. Ótimo, meu. É um sonho. Tu não tens noção. Isso é incrível. Desde 2015, que há papéis impressos na academia como objetivo. Estão, tipo, na parte do escritório e nos armazéns. Deixa dizer, vamos alcançar 200 pessoas. E está lá um papel colado, estás a ver? E, tipo, agora está mesmo este ano, possivelmente nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, vamos chegar lá. Porque a academia, desde setembro, que cresce 10 a 15 alunos por mês. Fantástico, meu. Cresce. Não é tipo a malta que entra e desiste, estás a ver? Tipo, mesmo os que desistem, entram mais. Portanto, todos os meses cresce 10 a 15 alunos. Que é bom. Isso é fantástico. Agora estão fixos, são 174. Portanto, mais um mês ou dois e está lá. E muito fixe. Mas isso houve aí, calculou que houve aí uma mudança estratégica. Porque, lá está, gerir um projeto é difícil. Quatro pessoas a gerir um projeto é mais difícil. Isso foi muito complicado no início, porque são quatro sócios com partes iguais na empresa e todos têm amor pelo projeto, então todos querem dar o seu contributo. E depois, quando a tua opinião acaba por ficar para trás, acabas por te ressentir. Então, começa a haver dissabores entre a malta. É muito difícil gerir isso. Mas o que aconteceu e que fez a cena resultar é que todos puseram dentro da cabeça que eu prefiro que a minha ideia não vá para a frente do que eu me chatear com os meus sócios. E foi isso que fez a cena resultar. Porque todos fizeram isso. Todos pensaram. Não vai haver mais chatice entre nós. Vou. Independentemente do que for. Mesmo que a ideia seja ir ali para o suicídio, eu não vou opinar. Vou. Se todos concordarem que é para ir para ali, três dizem que sim, o outro diz que não, o outro não pode, tipo, interferir. Isso é fantástico. E assim que havia... Nós tínhamos muitas reuniões, todas as semanas. Assim que havia uma reunião e alguém discordava alguma coisa, eu dizia pá, não concordo, é por estas razões. E ninguém levantava a voz. não havia mais discussões, não havia tipo, ok, então vá, vamos tomar nota, vamos perceber porquê, não sei o quê. E começou-se a tirar os egos da cena da academia e começou-se a conseguir, de facto, a levar as coisas para a frente. Depois nomeámos um líder da equipa, que logo aí já fez grande a diferença, porque nem isso tínhamos. Que foi o Ângelo durante vários anos. E depois, recentemente, há um ano e qualquer coisa, fiquei eu como... responsável da equipa. E, entretanto, dois sócios, um dos sócios foi, o Nuno joga handball, foi para jogar handball profissional. Já não estava tanto na empresa. O outro sócio, o Ricardo, foi estudar para a Alemanha. Também já não participava tanto. Então, basicamente, era só eu e o Ângelo a coordenar aquilo. Então, calculámos. Ok, tu dás as aulas, eu faço a parte da gestão. Eu agora faço a parte da administrativa toda. desde qualquer post que há no Instagram, cobranças, pagamentos, angariar novos clientes, o marketing. Tudo. Tudo. És tu, tu. Tudo eu e o Mike, que é o responsável das aulas e de todos os instrutores que estão lá a dar aulas. Neste momento, são seis. Boa. Porque horários. Claro. Porque aquilo dá para fazer com três gajos a dar aulas. Mas horários, então temos mais pessoas. Boa. Uau. Como é que vocês conseguiram, então, como é que vocês conseguiram estabelecer o tal bem, o bem maior para o projeto e manter esse caminho objetivo? Ou seja, como é que se afastaram dos egos que começarem a tentar influenciar o caminho que as coisas tinham que levar? Então é, tu... Porque essa cena é complicada. É muito difícil. Lá está, porque se tu tens uma opinião e eu tenho outra e o outro tem uma parecida comigo, se calhar a gente começa a dizer os dois a mesma coisa e é diferente da tua e então a cena começa-se a cruzar e a descruzar quando se calhar o caminho comum era um bocadinho do teu com um bocadinho deles, mas vai por ali. Já. Estás a ver? Como é que... Nós andámos no escuro, basicamente, tiro no escuro, atrás de tiro no escuro. Estás a ver? Tentar perceber o que é que funcionava. E a maneira como nós resolvemos deixar de andar às guerras ou o que fosse era porque nós todos percebemos que sem querer, acidentalmente, criámos algo maior do que nós. Nós criámos uma... À academia, a Spot Real começou a ser qualquer coisa. É. E tinha alunos. Nem que fosse 50, 60 alunos, tinha alunos. E aquilo que pagava só as contas, não dava ordenado, mas pagava as contas. Então percebemos, ok, por essas pessoas e porque temos aqui um espaço e porque isto tem um grande potencial, então fazemos assim. De por onde der, eu não vou discutir com ninguém. E a prioridade era não discutir com ninguém. Pronto. E essa era a prioridade. Se alguém me dissesse, ah, eu gosto que a academia agora fique toda cor de rosa. Quem é que quer a academia cor de rosa? Eu, eu, ok, é a cor de rosa. Pronto, bora. Vamos fazer parque? Não, pá, ia, 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 ia. Mas funcionou assim. Estás a ver? Isto que tu estás a dizer faz todo o sentido. Não é a melhor forma. A melhor forma é, tu escolhes um gajo e o que ele decidir é o que é, bem ou mal. Se ao fim de um tempo os resultados forem maus, troca-se. Essa é a melhor forma. Agora, demorámos muito tempo até chegar aí. Oh, mano, vocês não tinham a informação, nem a formação, calculo eu, para entrarem por esse caminho, tipo, e é normal que vocês tenham passado por esses passos, independentemente do tempo que gastaram ou não, foi tempo que vocês aproveitaram para aprender. Lá está, comparando com outras pessoas pode ter demorado mais tempo, ou com outros negócios pode ter demorado mais tempo, mas foi essencial para vocês chegarem onde estão agora, e eu acho que vocês agora estão muito bem. Aliás, a vossa localização foi excelente. Na altura não estava tão fixe como está agora. Pois. Está cada vez mais pumped. Aquela zona está brutal. Mano, isso foi uma cena que eu, logo ao início eu disse assim, olha, se vamos ter um espaço à espera que o público entre, que há sempre um grande arrisco, quando metes um negócio, teres porta aberta é um grande arrisco. Então, que seja ao lado de um McDonald's, ao lado de um gajo famoso, ou então, tipo, ao lado de uma cena boa é de na moda. E nós abrimos porque era o mais barato e não fazíamos ideia de nada. E logo se via... Aquela zona era, tipo, tentada a ser recuperada, mas aquilo estava um bocadinho esquecido ali. Aquilo estava tudo esquecido, mas todos os gajos com quem falámos, aquilo eram 12 armazéns, nós fomos ver os armazéns, podíamos escolher qualquer um, porque fomos os primeiros a ver. Qualquer armazém podíamos ter escolhido. Antes do CrossFit, antes de tudo. Os CrossFit foram o último. A malta do CrossFit foi o último. Portanto, ficaram com o pior armazém que estava mesmo a cair. É por isso que eles correm na rua, porque não acho mais... Não, estou brincando. O armazém deles é velho abenito. Não sei, ainda não foi lá dentro. É velho abenito. Ainda não foi lá dentro. Então, o que é que aconteceu aí? Nós fomos ver os armazéns e vimos uma dor de cabeça em obras, um valor, tipo, estávamos só a tentar orçamentar e pensávamos, 40 mil euros, 50 mil euros, quanto é que vai custar esta obra? E depois, fora o material do Parcure, tipo, what? Não vamos conseguir. Então, cagámos para aqueles armazéns, fomos ver outros, rendas muito mais caras. Então, pensando assim, olha, até um insuficiente, fizemos um investimento no futuro. Juntamos agora o dinheiro todo que temos, tudo, e o que não temos também, vamos pedir às pessoas e crowdfunding. E vamos fazer assim, fazemos obras naquele armazém que está todo podre, num daqueles, e recuperamos aquilo, e ao longo do tempo, conforme aquilo vai pagando, vamos pôndo coisas e vamos sempre refazendo. Então, o espírito foi esse. Então, alugámos, tivemos nove meses em obras. Porquê? Porque não havia uma empresa de obras para ir lá fazer as obras. Iam vocês fazendo as obras. E ao Hilário, e ao Ricardo, e ao Nuno, e ao Ângelo. E eu ainda fui lá dar umas varridas e carregar barrotes e caralho. Mano, aquilo, eu nunca vi tanta merda de pompo, mano. Nunca vi. Merda de pompo. Podes crer, chaval. E o filme que vocês tiveram para isolar o telhado, mano. Até nisso, há cenas maradas. Que é, por exemplo, imagina, nós tínhamos o One Dime. O One Dime foi uma parte comprada, uma parte emprestada e uma parte emprestada sem ninguém saber. Andávamos aos Andimes assim onde havia. Certo. E conseguimos Andimes suficientes que chegava uma fila do chão até à parte mais alta, 12 metros. Chau. Só que se tu tens uma fila de 12 metros de Andime, aquilo abana. Então, o que é que nós fazíamos? Aquilo era, andávamos com uma bueda, antes de termos rodas no Andime, andávamos simplesmente a arrastar os Andimes de um lado para o outro. Pois é. E o telhado era, montávamos Andime, desmontávamos a parte de cima, arrastava, montávamos a parte de cima. E depois fizemos isso, imagina, para limpar as vigas e arranjar as vigas. E depois voltávamos atrás para pôr o telhado. E depois voltávamos atrás para pintar. E eu pensei assim, mas porquê é que não fizemos, tipo, se o Andime está ali, porquê é que não se faz já tudo dali? Ah não, porque isso dá mais trabalho. Pronto. Para a frente. Demora nove meses, mas está feito. Opa, olha. Mas é brutal, é brutal. Porque, já, fizeram acontecer a primeira academia em Lisboa. Certo? Já. Certo. Em Portugal. Em Portugal também? Fizemos a primeira em Portugal. Pois foi, ai, 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 ai. Em Portugal. Logo a seguir, abriu a, um ano depois, abriu a Eumais no Porto. Muito fixe também. Já lá estive também, muito giro. Muito fixe. Muito giro. Mas pronto, as condições deles foram outras. Já, mas também sei que não foi fácil, tipo, para a Alfre e para aquela equipa lá dos times Braga. É difícil, mano, quando tu juntas várias pessoas é sempre complicado, mano. Nem eu posso dizer nada. Porque eu sei que é complicado. Eu também experienciei isso. Tudo seja trabalho de equipa. Assim, é saber-te comportar como uma equipa, mano. Porque o pessoal, o pessoal do parkour tem um problema muito grande. Acho que não é só o pessoal do parkour. Mas, vem parar ao pessoal do parkour, pessoal que publicita uma coisa, mas depois é outra no momento da realidade. E é por isso que nós, enquanto comunidade, direta ou indiretamente, não temos tanta comunhão e tanta comunicação entre projetos. E isso sempre me irritou. Porque eu sempre achei que era necessário trocarmos ideias uns com os outros para aprendermos e, cada um no seu projeto, evoluir. Senão, tipo, se é uma competição estúpida. Tipo, ah, eu sou melhor do que tu. Tipo, o teu é mais feio como eu, como eu é melhor. Não, mano. Tipo, temos que estar todos iguais, mano. Porque somos poucos. Estás a ver? Especialmente por sermos poucos. Estás a ver? Mas isto depois tornou-se num hábito estúpido, e eu contra mim falo, em que eu não concordo com isto, mas eu também não faço nada para mudar isso. Quer dizer, estou a fazer agora. Pronto. Estou a fazer agora. Pronto. Só que demorou 12 anos. Vamos a ver? Tranquilo. Se tu estás irritado com o 9 meses que demorou, não sei o que, isto, 12 anos que demora para se comunicar com as pessoas. E eu não sei, puto. Existem, sei lá, e tu sabes que eu também já tentei unir as pessoas, fazer a associação. E não sei o que, e o pessoal vem ter, mas depois não se entrega. Parece que têm medo, parece que... Eu acho que não é terem medo. A malta prefere não se envolver para não ter problemas. Porque, por exemplo, quando a academia, a ideia da academia foi proposta, foi o Ângelo e o Ricardo. O RTB e o Mike. Vieram ter comigo? E a Ninja, precisamos da tua ajuda para fazer uma academia e não sei o que. E eu, ok, mas para fazer a academia, tens de ter dinheiro. Ah, nós temos este valor e este valor. Isso não chega. Mas, é pá, então fazemos assim. Eu ajudo no que puder. Mesmo no que puder, eu ajudo. A gente faz reuniões todas as semanas, ou quando quiser, vamos reunir. Eu ajudo-vos a orçamentar, a fazer tudo o que for preciso. E depois, quando for a altura para abrir, pá, abram. Porque eu nem me queria envolver. Ok. O que é que aconteceu? Um ano, 2014 até 2015, reunimos todas as semanas, sem falhar, no McDonald's do Restelo. Todas as semanas. Com um PC, internet do McDonald's. O McDonald's. Nunca íamos comer nada. Nunca. Nas reuniões todas, muito raramente em que pedimos alguma coisa para comer, fomos só lá reunir. Aquilo era o nosso escritório. É isso, puto. É isso que faz a diferença. E depois é. Então, qual é o armazém? Não sei. Então, qual é a área mínima? Deve ser esta. Então, o que é que é preciso para esta área? É preciso estes obstáculos? Qual é a medida do obstáculo? É esta. Quanto é que custa a madeira? Não sei. Vamos procurar. E fazíamos isso. Durante um ano. Uau. Uau. E depois tofundávamos às pessoas. Eu tofundávamos a toda a gente. Tipo, olha, tem madeira, tem tijolo, tem tinta, tem cimento, tem não sei o quê. Quanto é que é? 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 Até que nós chegámos a um valor e pensámos. Olha, isto até dá. É, é, é. Isto até dá. Se for comprado neste sítio que eu sei que vi porque procurei. Certo. Agora, se tu vais pedir a uma empresa para te fazer... Ah, esquece. Levas com preço caro mais a comissão deles. Não, não. Claro. Tens de ser tu a fazer e aí sai-te bem mais barato. Bem mais barato. Isso. Mas também te sai do pelo. Pois sai. Pois sai. Mas e há... Pá. Acho que é fixe. Tipo, a vossa cena começou por ser boa arcaica. Porque era realmente um reflexo da vossa vontade, mas também da vossa falta de experiência. E dinheiro. Mas depois conseguiu. Não havia dinheiro. E conseguiu. Aquilo foi mesmo tudo o que havia e o que não havia. Conseguiu lentamente, lentamente. Mas lá está a tal cena. Eu volto atrás. A cena da consistência. E se vocês ainda estão ativos agora e estão melhores que nunca, é a tal cena que tu estavas a dizer. E que eu também digo várias vezes que é. Eu não estou a trabalhar. Por exemplo, eu quando trabalho num projeto de parkour, eu não estou a trabalhar diretamente para o projeto de parkour. Eu estou a trabalhar para o parkour. Que é um conceito. É uma cena que está acima de mim. E como tal, a carta de responsabilidades que eu, se estou envolvido, tenho que cumprir. Porque escolhi estar aqui. Escolhi trabalhar para o parkour. E o parkour é muito mais do que um projeto. Porque o projeto tem o veneno dos eggs e das opiniões. O parkour está acima disso. Isso é extremamente importante e não é toda a gente que consegue perceber isso. Muito facilmente tu consegues confundir as coisas e pensares que o que tu estás a fazer é para o parkour, mas na realidade estás a fazer para ti. Pois. E há que haver essa distinção. Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. Isso foi uma das grandes cenas do parkour PT foi que sempre que se detectava que havia alguém que estava mais interessado em si próprio do que no parkour, a malta do parkour PT caía em cima deles. E isso dava grandes stresses. Claro. Isso deu grandes stresses. Até contra mim falo, porque até nos fóruns eu se calhar fazia isso. Estás a ver? Mas tipo, sempre com a intenção de fazer bem para o desporto, porque era uma cena nova e não queríamos estragar. Então estávamos a alienar algumas pessoas só porque eles queriam se autopromover. Estás a ver? Para nós, nós achamos, vais-te autopromover, és uma merda de pessoa. Mas não és, tipo, não tem mal. Não és, não tem mal, exatamente. Deixa as pessoas cheirem, não é? Mas não é aquilo que eu quero fazer completamente. Tipo, tem que haver, assim, tipo, se tu queres promover a tua academia, também tens que promover um bocadinho a tua cena para as pessoas através de ti chegarem lá. Mas em termos percentuais a cena tem que estar descompensada. Tem que haver, tipo, o parkour, tem que estar com uma fatia maior. E tu és o meu veículo. Estás a ver? Isto é quase religioso. Eu sou um veículo para Deus. E caralho, mas é quase isso, estás a ver? De uma maneira um bocado mais séria. Falando nisso, no trabalhar para um bem maior e o parkour ser um conceito que é maior do que qualquer pessoa ou qualquer ego, diz-me tu da tua experiência e de teres conhecido o Bel e de teres ido à França também ter com o Bel, por acaso não falámos sobre isso, mas diz-me o que é que tu achas do Bel ter entregue o parkour à ginástica? Eu já sabia, já estava à espera. Como assim? Já estava à espera. Eu já tinha falado disso a quem? A malta do Parkour Generations quando foi o Adapte, lá na academia. Fizemos o curso lá, já. Não sei se te lembras de eu ter falado nisso, se calhar... Falámos um bocado, mas eu já sabia. E na altura deste curso agora com os WFPF. Pronto. É assim, quando houve aquela cena em que nós estávamos nos Urban Free Flow, eu, o Cincinho, o Zérico e... acho que era só. Viu mais alguém? Não me lembro. Pá, mas era uma grande honra para nós estarmos na mesma equipa do Stéphane Vigrou, do Tim Schiff, do Livewire e diz-me malta da moeda conhecida, estás a ver? Nós estávamos ali naquela página, estava lá a nossa fronha. Estava lá a nossa cara, já. E, para trazer o David Bell a Portugal, foi preciso nós dizermos que saímos da equipa. Isso se revela um bocado sobre ele, que ele não estava, tipo... Ok, ele não se quer associar àquela equipa que é uma vendida comercialmente, então ele nem sequer quer entrar num evento em que eles estão lá membros da equipe. Mas, por um lado, o que é que uma cena tem a ver com a outra? Tipo, porquê é que ele foi dizer isso? Qual a decisão? E depois ele fez pior. Para mim. Mas isso foi mais tarde, estás a ver? Mas logo aí, marcou-me, tipo, o David Bell se calhar não é um gajo assim tão fixe. E o problema que eu depois vim a descobrir é que, depois, tendo lá essa formação com o David Bell e não sei o quê, é que o irmão do David Bell, que era o Jean-François, que já faleceu, é que comandava as operações. Ok. Ele é que era um encarregue das formações dessa malta, ele é que, tipo, tratava, era tipo o RP... Mas ele não treinava. Não, era o RP do David Bell, era um gajo que estava lá envolvido também nos bombeiros de Paris e não sei o quê. Aquele gajo que tinha um ar mais asiático ainda, não era? Já. Mais velho ainda. Mais velho. Também era mais velho. O David Bell tinha 30 e tal e ele tinha 40 e tal. Já. Pronto. E esse é que, na verdade, era o manda-chuva da cena. O David Bell estava-se um bocado a cagar e queria entrar em filmes, queria ser ator. Já. Que é o que ele está a fazer agora. Mas na China. Já. Epá. Por um lado, ok, eu não critico a decisão dele. em querer ser ator. Por outro, ele criou uma cena maior que ele e havia ali uma responsabilidade em dar formação. Sim. Porquê? Porque depois os putos vão fazer e vão-se partir todos. Porque depois há malta que quer aprender e vai ensinar mal. Yeah. Tipo, há malta que vai treinar bem e depois ensina a sua cena e depois em vez de criar as parkour, crias outras... Mas isso, o gajo... Lá está, agora consegues ver. Mas na altura não conseguias ver nada disso. Claro que não. Não ter essa previsão. Yeah. E esse bom senso. Mas foi uma cena que já na altura falávamos muito no parkour PT. Tipo, porquê que o Bell não dá alogem? Porquê que o gajo não vai, tipo, aos Estados Unidos, aprende lá o modelo de negócio dos gajos em... Tipo, fez como o CrossFit. O CrossFit é um negócio bilionário. O parkour podia ter sido a mesma coisa. Pá, enfim... É a falta de visão, se calhar, para o negócio ou seja. Não, lá está. A falta de visão eu não acho que seja. Eu acho que ele tinha a visão certíssima. Ele desde o início que ele queria projetar-se a ele próprio. E embora... Estás a ver? Ele se tenha contrariado. Porque naquela entrevista com o Livewire, ele diz que o Ega é o inimigo do parkour. Yeah. Ele estava a se esquecer dele próprio. Porque claramente ele era uma pessoa... Era e é uma pessoa motivada pelo Ego. E pessoal, quem estiver a ver isto, não confiem em nós. Vão ver, tirem as vossas ilações, reflitam, questionem. Mas eu, da minha experiência, estou a dizer isto. Que é... Ele é um gajo que... Man, tenho um enorme respeito por ele, por ele ter sido o gajo que difundiu a cena. Yeah. Mas não nos podemos esquecer que não era só ele, na altura. Era um grupo de pessoas. Yeah. E não nos podemos esquecer que, enquanto toda a gente que sobrou... Porque alguns cheiram. Toda a gente que sobrou quis apostar na instrução, ele foi apostar nele próprio. Não há problema nisso, mas ele deixou a instrução completamente de parte. Yeah. E isso fez com que a cena ficasse salvagem. E ficou... Lá está. Demorámos mais tempo até estabelecer um método que ainda nem sequer está completamente definido, mas que, pronto, vai-se definindo ao longo dos tempos. E, man, deixou várias coisas para trás. Era para aí que eu queria ir. E é uma pena. Yeah. É uma pena muito grande. E só por ignorância. Não é? Pelo meu ver, é só porque o gajo não sabia. Ou não quis saber. É tipo... Mas, tipo, lá está. Porquê que ele depois aparece como ainda o detentor do parkour e depois chega-se à figa e diz, tomei? Porque a parte dos filmes não... Tipo, chegou ali uma parte em que já... Ele depois tem que pensar para o futuro. Então, quando eu tiver... Com certeza que vai arrecadar... Está sempre a arrecadar royalties. Yeah. Mas quando tiveres 80 anos, como é que fazes? Ainda estás ali com royalties e não sei o quê? Se calhar já não. Não, mas eu estou falando royalties da ginástica também. Ah, já, já. Porque a partir de agora, né, ele vai receber um subsídio vitalíssimo. Não sei. Ele já não está lá. Já não está envolvido na cena da figa. Não está. Então, mas se calhar fez o que tinha a fazer, recebeu o que tinha a receber e cagou. E agora é que se lixe. Maybe. E agora vou para a China fazer vídeos. Pronto. Fazer filmes. Fazer filmes, pronto. O que é que eu tinha... Espera aí, eu ia dizer aqui uma coisa que não era mentira. E que agora varresse-me da minha cabeça. Fuck. Isso deve ter a ver com alguma coisa. O facto de me perguntar sobre o David Bell. Estava relacionado isto tudo. O que é que eu achava dele. Ah pá. Que porcaria. Bem, vamos continuar. Whatever. Então, o gajo faz isso. E isso... Lá está. Eu também sou da opinião de que o parkour não é ginástica. E nunca vai ser ginástica. Porque não pode ser ginástica. São duas coisas completamente diferentes. Eu acho que não é isso que a FIG quer. A FIG simplesmente vê que a ginástica não está a crescer. E se calhar não tem assim... É sempre sem molde, sem molde. Sempre a mesma coisa, né? E peguem desportos novos. E aquilo agora faz parte da FIG. Pronto. Peguem modalidades novas e apodera-se delas. E basicamente passa a ter autoridade sobre as coisas. Mas o que é que tu achas que vai acontecer ao parkour? O mesmo que aconteceu com o inline skating e com outros que estão lá envolvidos. Que é... Eles depois podem regulamentar sobre as competições e os circuitos. Uma coisa. Mas continua a haver a instrução e continua a haver as academias e tudo. Essa parte eu acho que eles não vão mexer. Pois porque lá está naquelas reuniões que nós íamos tendo lá nos Facebooks e não sei o que. E levantava-se a questão de se eles regulamentam essa parte. Qual é a quantidade de poder que eles vão ter em cima da instrução fora da organização deles? Eu acho que eles só metem o dedo na instrução. Se a instrução crescer boé e for uma cena que dá dinheiro. Eu acho que é pelo dinheiro. Obviamente, não é? Óbvio. Não é porque gostam de parkour. Não, porque eles até se opuseram muito ao parkour durante muito tempo. Então pronto. Mas agora de repente... Ai que giro. Oh primo, anda cá. Então é assim. O que aconteceu, por exemplo, com várias federações que estavam a regulamentar... Associações que estavam a regulamentar outros esportes é... Tu tens uma associação, tens um clube desportivo e há ali outra associação que tem outro clube desportivo. Então bora fazer um circuito nacional. Bora. Então vamos competir aqui com esta associação, depois aqui nesta associação, depois ali naquela associação e ali. Então e a federação? Ah, a federação tem esse circuito aqui, não sei o que. Pois vem a FIG e diz, não, não, estes não são as entidades promotoras do desporto, nós é que somos, porque nós agora já organizamos aqui este campeonato e isto é que é oficial. E então, todas as associações que estavam a ganhar dinheiro e ia fazer parte da cena e ia desenvolver a cena, tchau. Porque a FIG é que tem autoridade, a FIG vai ao IPJ ou ao Ministério do Desporto ou não sei o que e diz, olha, eu é que sei. E os gajos do governo dizem, sim senhor. E aí não temos hipótese, não temos hipótese a isso. Se eu, agora a Spot Real e a Eu Mais e o Line Team, se todos juntarem e fizerem um circuito nacional para competições, a FIG começa a dar corda aos sapatos e, olha, nós é que somos oficialmente aqui a cena dos circuitos e dos percursos e das competições. Isso é o que vai acontecer. Se o parkour não for para o lado competitivo, em Portugal, for só para o lado da instrução, diz que se mantenha calmo, os gajos não metem. Se começas a fazer boé dinheiro com instrução e boé academias e boé parques de parkour e não sei o que, os gajos dizem, não, não, o parque de parkour agora tem que ser regulamentado desta forma. Agora tem que ter este equipamento. Agora tem que ser, estás a ver? Então o segredo é mantermos-nos aqui em low-key e deixar que aquilo imploda. Ou estudas. Ou fazer, como diz o Stanis, que é criares uma entidade promotora do desporto e tu seres oficialmente a parte que representa o parkour. Mas... A entidade que representa. E aí eles depois... Ok, se o governo diz que somos nós, não pode ser eles. Sim, mas através das competições também. Há essa hipótese. Já, mas repara, se tu agora de repente tens uma federação de parkour e a federação diz que nós é que somos, já não dá para ser eles. Estás a ver? A federação ou o governo? A cena é tu teres esses contactos e eu nem sequer quero me meter nisso. Isso é complicado, mano. Porque lá está, tipo, eu nesse campo admito que sou completamente ignorante e não quero também aprender essa parte porque acho que ia mudar boas cenas. Mano, eu já descobri tanta cena só agora nestas últimas 3, 4 semanas em reuniões com malta. É sério? Já. Mas nós temos empresa, mas ter associação é muito melhor. Muito melhor. Nós agora vamos ter que mudar, a Spot Real vai ter que mudar de sítio, porque o armazém onde nós estamos vai deixar de ser... O contrato de renda vai acabar, aquilo já está vendido, vai ser para a habitação. É sério ali? Assim, é. E então o que é que acontece? Vamos andar tudo a baixo. A Spot Real, neste momento não tem onde ir, temos que arranjar outro armazém. Ou seja, vamos basicamente começar de novo com a esperança que alguns clientes venham atrás. Portanto, agora está nessa fase, está muito, muito difícil. Agora que está a ter sucesso e a começar a dar algum dinheiro, estamos agora a tentar juntar o máximo para mudar de sítio, estás a ver? É difícil. Como é que está essa busca? Epá, as rendas estão bem caras. Na zona de uma vila, um armazém do mesmo tamanho que o nosso é 7500€ por mês. Portanto, está fora. Está fora, não é? Isso não chegamos nem perto desse valor. Não, isso é muito é dinheiro, irmão. É um traje. Mas pronto, agora é a fase em que está... E acho que se tivéssemos uma associação era muito mais fácil ir à câmara e dizer olha, eu preciso de um armazém. E eles já estão a fazer o quê? Somos a uma associação e está quase aqui a ter problemas e precisamos de evitar estes problemas. Vocês estão numa altura de eleições. Era bom que se mostrassem que a juventude vocês apoiam e tal. Mas é, é este ano. Este ano é o ano das eleições, o ano a seguir. Portanto, agora é a parte em que as câmaras estão a começar a facilitar. Mas esta evolução, em termos de associativismo nosso, vai demorar muito tempo também. Tens noção disso. Claro. Lá está pelo que nós estávamos a falar. Porque cada um vai tentar a dizer uma cena. Depois há o outro que diz mais e o pessoal não concorda. Ou concorda, mas também não faz nada. Eu próprio, mano. Eu próprio estes últimos meses tenho andado afastado disso. Mas gostava de me debruçar mais. Mas nem sei para onde é que é que eu te pegar. Estás a ver? Sabes que... Porque é muito complicado, meu. Agora que eu tenho, tipo, alguma perspetiva sobre o que é que vai acontecer, estás a ver? Tipo, já sei que a Spot Real ou fecha ou muda de sítio. Já. Agora, eu estou numa... Antes estava com uma grande afesada para abrir outra. Mas, eu tenho andado a pensar e o projeto que eu gostava mesmo de ter desde o início, mesmo antes da Spot Real, o que eu gostava mesmo era que houvesse um armazém bué da grande, com tudo lá dentro. Tudo o que fosse de esportes radicais. Tipo, skate, BMX, escalada, parkour, dança, tudo. Estás a ver? Tudo no mesmo espaço. Pá, não sei se dividias por andares ou whatever. Estás a ver? É. E isso, para mim, é que era uma cena muito interessante. Mas isso... E há... O segredo para isso é que isso não pode ser feito só por uma pessoa, não é? Tem que haver um... Não. Um grupo. Eu acho que conseguia gerir. Agora, não sei. Não sei se conseguia. Depois, pá, o problema é o dinheiro para isso tudo. Estás a ver? É um investimento considerável. Mas eu tenho os contactos, tipo, eu conheço as pessoas certas em todas essas áreas. Estás a ver? Ou seja... Sim. Tenho aqui as peças todas do puzzle e depois falta-me, tipo, a cola. A cola é esta. É, pá, isso era fantástico. Eu gostava muito de ver uma coisa dessas. É. Isso é. Eu também tenho dentro da minha cabeça, não tão extenso como tu, mas um espaço multidisciplinar, até porque não podia ser só uma coisa. Tem que haver várias coisas porque, na minha perspectiva, várias coisas se complementam umas às outras. Mas, no meu aspecto, sendo que o meu centro é o parkour, eu posso absorver de vários lados para que o meu parkour seja melhor. Sempre foi assim. A maior parte do pessoal esquece por causa de só estarem a trabalhar os skills. Mas a verdade é que tu podes ir pegar a todo lado várias coisas para que o teu parkour seja melhor e a tua vida seja melhor. Eu também gostava de ter um espaço desses. Eu não sei se um crowdfunding não ia resultar. Porque como ia mexer com tanta coisa, ia mexer com malta de escalada. Todos os nichos podiam contribuir para... Podiam contribuir, em vez de ser. Nós, quando fomos à academia de parkour, nós queríamos uma piscina de esponjas. E a piscina de esponjas era aberta ao público, então o público beneficiava. Mas quem era o público? Isso nunca foi definido. Então, pá, deu o crowdfunding, mas foi à rasca. E é. Por pouco aquilo não dava. Isso é uma excelente ideia. Então, aqui, se calhar, se as cenas forem bem explicadas, isso era a grande cena, não é mesmo? Não sei se por aí que o crowdfunding um gajo safava, mas... E até, não sei até que ponto, alguém do Quantum Park, ou do UpUp, ou do Bounce entrava. Mas a malta do Bounce é um grupo gigante, que acho que é o grupo chiado. Eles gastam-se um bocado de cagado. É uma cena mais... É tipo franchises. Eles não são do desporto, nem nada. É uma malta tipo milionária que, olha, é uma cena de trampolins. E espetaram ali a alfragia. Quando a Bounce começou... Agora vão para o Porto. Sério? Quando a Bounce abriu, ou antes de abrir, eu fui lá ter uma entrevista, porque queriam que eu regulasse cenas de parkour lá e casas. Depois já me estavam a dizer, vamos abrir para o ANA em Setúbal, vamos abrir nananã, vamos abrir nananã, e eu, uou, uou, isto é um bocado esquisito. Mas depois eu vi que não havia aquilo, não fazia sentido. Eles acho que tiveram receio quase nas condições de segurança. Também. E porque lá está, porque não está regulamentado, porque não existe nananã, porque já... Mas lá está. Também é um bocado de vontade deles em fazer. É difícil. Olha, a nossa horinha já acabou. Ok. Eu tenho que manter isto durante uma hora, senão já vai da pessoa a queixar-se. Mano, pessoal, é um podcast, é para ouvir. Não é tipo, há um tema. Eu também vou para o clipes de temas. Mas um podcast é uma conversa, que tem um início e um fim. Portanto, ouçam. Podem não ver, metam outra janela, mas ouçam. É normal, tipo, é um podcast. Mano, por acaso, penso que ainda tinha muito mais para falar. E é por isso que tu vais ter que voltar. Está, se bem, tranquilo. Voltas para mais uma. Pessoal, Hilário Freire, Ninja, Spot Real, visitem. Vão experimentar aulas. É grátis. Ajudem os projetos, pronto. Vou deixar os links na descrição também. Estes meninos estão em Marvila e é um espaço brutal. Portem-se bem e até já.